O prêmio agora vai para... Bombril! O prêmio vai para... Choquito! O prêmio vai para... Nossa, olha só! Enfim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos! Aqui no Tela 2, a nossa plataforma de streaming gratuita. Sim, senhoras e senhores, tela2.com.br. Esta belíssima plataforma que eu estou mostrando aqui para a Voz BC, que você pode acessar e procurar o que você quiser. Lá dentro tem muito conteúdo legal, tem documentário, tem esse programa aqui. Aliás, põe a abertura do nosso programa aí. Que maravilha o nosso Top 5 com mais um programa novinho em folha para você. E a gente vai trazer hoje, é muito legal, a gente vai trazer comerciais premiados da televisão. É, meu amigo, a televisão não nasceu ontem, nem anteontem. A televisão nasceu lá nos anos 50 no Brasil. E aí, a gente veio trazendo entretenimento, informação, conteúdo, e depois as coisas foram acontecendo. Você que é muito novinho, acha que os comerciais que tem hoje são... É, o que tem aqui, você está enganado. E o Brasil, para quem não sabe, é um dos países mais premiados em comerciais de televisão. E a gente vai mostrar para vocês comerciais clássicos, mega premiados, e que lá fora, se você comentar, todo mundo vai falar Uau, eu lembro deste comercial. Então chame aí o seu tio, sua tia, sua mãe, sua avó, a sua madrinha. Enfim, fique aí junto com a gente e assista a posição número 5. Olha, a posição número 5, a gente poderia escolher várias opções. Por exemplo, a gente poderia colocar o comercial do índio, que é sim, sim, grande 20. Mostra. Coisas na vida têm que ser simples, pequeno 14. Sim, grande pai 20. Menos complicação, melhor, pequeno 14. Sim, grande pai 20. Homem branco, inteligente, tecnologia, bom. Sim, grande pai 20. TV, bom. Sim, grande pai. Videocassete, bom, pequeno 14. Sim, grande pai. Mas aquele monte de cabo para ligar, é um pé no saco, pequeno 14. Novos do Eto Filco. Simplicidade no Pequeno 14 e no Grande 20. Tem coisas que só a Filco faz para você. Podia também colocar esse do videocassete com televisão do índio. Olha que legal. Está chegando. São dois. Aonde um vai, o outro vai também. Está um montado no outro. Televisão em cima. E videocassete aqui embaixo. Novo dueto Filco. TV e videocassete juntos. Tem coisas que só a Filco faz para você. Mas não, a gente vai colocar esse que foi premiado, um dos comerciais mais incríveis produzidos pelo Brasil, que é a linha de som da Filco. Tem coisas que só a Filco traz para você. É a posição número 5. Olha que legal, da formiguinha. Olha que legal. Nova linha Aplausos, Filco. Isso não é um som. É um tapa na orelha. Tem coisas que só a Filco faz para você. Bom, esse vídeo é de 1994. Agora a gente vai subir um pouquinho, a gente vai para 1999. 1999, todo mundo fazendo negócio de 3D, fazendo um monte de comercial cheio de nove horas e tal. E aí uma empresa, uma montadora de carros alemã resolveu usar papel, caneta e uma locução. O locutor chama Cacá. Esse cara, acho que você já ouviu a voz desse cara em alguma coisa da sua vida. E, meu, o impacto da voz desse cara e o movimento da caneta no papel é o que dá a premiação, uma das maiores premiações. Ganhou tudo que disputou. É o melhor comercial de 1999, que é o da Volkswagen do Brasil. Cara, é simplesmente simples, bacana e super criativo. Dá uma olhada. Toda montadora se preocupa com a qualidade de seus carros. Mas existe uma marca que leva isto tão a sério, que desenvolveu um sistema de qualidade que envolve todas as etapas da construção de um carro. Tudo é rigorosamente conferido. E depois, conferido de novo. Bom, a posição número 3 é conhecida como um comercial fantasma. Por quê? Porque, na época, lá nos anos 80, 1989, 88, 89, a gente vivia uma guerra de refrigerantes no mundo. Que a gente tinha a Coca-Cola, que é uma das maiores gigantes da marca de refrigerantes, e do outro lado a Pepsi, que tinha o seu garoto propagando o Michael Jackson. E aí, era uma disputa acirrada. E uma agência de publicidade no Brasil resolveu unir as duas marcas e ir pra falar que as duas colam. Entendeu? Que é o comercial da Araldite. Foi mundialmente premiado. Mas teve que sair do ar, porque eles não pediram autorização nem pra Coca-Cola, nem pra Pepsi-Cola. Mas colou. Cara, é genial esse vídeo. Dá uma olhada. E aí, era e é詩ic pratica, E aí, era e ago! Agora a gente vai voltar mais dois anos. Esse vídeo é de 89 da Araldite. Agora a gente vai para 1987. Em 1987 não havia essa liberdade que a gente tinha de linguagem para falar na internet, na televisão. Era muito polido, era muito quadradinho, tinha que falar bonitinho, tinha que estar imponente, aquela coisa toda. Tinha que ser politicamente correto, não é verdade? E aí apareceu o comercial mais incrível daquele ano, também premiado no Brasil, no mundo, que foi o comercial do meu primeiro sutiã. Você não sabe, nunca ouviu falar, cara, pergunta para tua avó, pergunta para tua tia, pergunta para tua mãe, pergunta para teu pai. Cara, para você ter uma ideia desse primeiro sutiã, desse vídeo, a menina, a artista que fez esse vídeo, ela virou uma celebridade, simplesmente por causa de um comercial de 30 segundos que apareceu em todos os canais de televisão do Brasil. Cara, foi um fenômeno. Meu primeiro sutiã. Cara, e é uma coisa tão simples, né? E hoje a gente está falando de primeiro sutiã, mas lá em 1987 foi uma quebra de paradigma, uma quebra de tabus, assim, fora do comum. 1987, meu primeiro sutiã e a poção número 2 aqui do nosso top 5. Dá uma olhada. E hoje a gente está falando de primeiro sutiã, mas lá em quebra de tabus, assim, fora do meu primeiro sutiã. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL